Gente, 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 senhor e senhora. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Janaína e bem-vindos ao nosso canal Brazilian Connection. Hoje, nós vamos falar para vocês 7 coisas que todo mundo deveria saber sobre a Polônia. Então, fica com a gente até o final que vocês vão ficar chocados com todas as novidades. Então, vamos lá? Uma coisa mega interessante que eu recomendo que até vocês façam aí nas suas casas é não entrar com o sapato da rua para dentro de casa. É uma coisa, meu, uma sacada tão perfeita que eu nunca tinha pensado que eu até falei para o pessoal da minha família e eles começaram a adaptar aí no Brasil também. Não entrar com o sapato da rua dentro de casa. Por quê? Aqui na Polônia, na época do inverno, é tudo lamaceiro. Eles jogam sal na rua para poder não acumular neve, jogam areia e fica toda aquela sujeira. O sapato fica um horror. Então, como é que você vai entrar na casa de uma pessoa ou até na sua própria casa com aquele sapato sujo daquele jeito? Então, é muito interessante que aqui as pessoas não entram, por questão de respeito, mesmo quando é verão, não entram com o sapato da rua dentro das casas. Toda casa no começo pode ser um apartamento pequenininho, como eu falei para vocês, uma casa maior. Tem aquele espaço onde você tira o seu casaco, coloca ali o casaco, coloca na parte de baixo todos os sapatos e ali você pode ficar com a sua meia. Que outra dica, bônus mega. Gente, aqui na Polônia você tem que ter meia bonitinha, viu? Não pode ir com meia zoada, velha, porque você vai chegar na casa das pessoas, vai ter que tirar o sapato e aí vai passar vergonha. Então, estoque de meia tem que ter bonitinha, novinha, para poder ficar, sair bem na fita. E o seguinte, tirou o sapato, coloca lá, já pega ali a sua pantufa de casa e fica à vontade. Isso faz com que toda a sujeira da rua não entre para dentro da sua casa. A casa mantém super limpa, é muito prático e recomendo que vocês façam isso também aí na casa de vocês que, meu, mega vale a pena. Outra coisa super interessante é que cheguei aqui na Polônia e descobri que aqui não tem frentista. Não só na Polônia, são vários países da Europa que não tem frentista. Então, tem que aprender sozinho. Fiquei apavorada, falei, ai meu Deus, será que eu vou ser capaz de abastecer o carro sozinha? E super fácil, sempre tem alguém que pode ajudar. E depois que você abastece, você vai ali dentro na lojinha de conveniência e fala o número do seu tanque e ali eles têm no sistema e te fala o valor que você tem que pagar. Pessoal super honesto, eles abastecem e depois vão lá dentro. Então, vamos lá que agora é minha vez. Outra coisa super interessante aqui na Polônia são os apartamentos, as famosas kamnitsas. Que seriam, o que seria na verdade? É um estúdio, como no Brasil. Você acredita que tem apartamentos de 18 metros quadrados? 28, 38 metros, que inclusive eu moro num apartamento pequeno. Aqui atrás tem aqui esses cinzas que são os apartamentos comunistas, que na verdade são vários blocos aqui, aqui no gueto, onde eu moro no antigo gueto de Varsóvia. E esses apartamentos são apartamentos pequenos, de até 18 metros. Um apartamentinho pequeno, um banheiro, uma cozinha, só mesmo como se fosse um quarto de hotel. E aqui em Varsóvia, o valor desses apartamentos chegam até 2.000 złote por mês. Acredita? 2.000 złote na moeda mais ou menos. Antigamente a moeda era um para um, então seria como se fosse 2.000 reais. Mas gente, absurdo. O valor dos apartamentos aqui em Varsóvia é muito caro. O pessoal sempre pergunta para mim. Ah, e aí, você está morando aí? O custo de vida, como é que é aí na Polônia? A primeira coisa que é caríssima é onde morar. Então tem que ter muito cuidado, procurar, porque a gente está acostumado no Brasil de morar em casa grande, de 3 quartos, 4 quartos, e aqui não. Aqui a gente tem que morar tudo num espacinho pequenininho. E falando do apartamento, como eu estava falando, de 18 metros, e imagina, vocês moram num apartamento pequenininho de 18 metros, e aí entra a próxima coisa estranha aqui da Polônia, que é o banheiro. E aí a pessoa vai na sua casa, vai fazer um xixi no banheiro, o apartamento deste tamanho, pequenininho, e todo mundo escuta o que está acontecendo lá dentro do banheiro. Gente, é uma situação tão constrangedora, até para casais de começo de relacionamento, ou enfim, vai chegar uma pessoa na sua casa, você está convidando algum amigo, tem que deixar uma música ligada, sei lá, alguma coisa, porque é uma situação extremamente constrangedora, é o banheiro aqui da Polônia. Isso quando não o banheiro nas casas mais antigas, quando o banheiro, ainda na porta do banheiro, tem um vidro inteiro que todo mundo vê o que está acontecendo dentro do banheiro. Ou a gente no Brasil é muito reservado para essas coisas, ou aqui eles são muito liberais e não ligam, não sei. Só sei que, olha, quem vier para a Polônia, se prepare que o banheiro é uma coisa impressionante. Falar uma coisa para vocês, o silêncio dentro do transporte público aqui na Polônia. Seria mais uma coisa mega estranha. Gente, o silêncio é absurdo. Ninguém conversa com ninguém, ninguém fala nada, todo mundo em silêncio, lendo seu livro, mexendo no seu celular. Um silêncio absurdo chega a dar até medo. Se um lá no fundo dá uma tossidinha, do nada, todo mundo, vira e olha para aquela pessoa que tossiu. Gente, eu fico impressionada. Eu acho que se por acaso os poloneses fossem ao Brasil, que tem até funk dentro do transporte público, eles iam ficar chocados. E aí, chega lá em casa hoje o carteiro, aperta a campainha e fala que me tem que pagar um retorno de um imposto do ano de 2020. Eu falei, como assim pagar? Fiquei passada e descobri. E aí entra mais uma curiosidade. Aqui na Polônia, o carteiro vai até a casa do aposentado e paga o salário, o salário mensal da aposentadoria do aposentado. Pessoas que não podem andar, pessoas que não têm conta no banco, tem a opção do carteiro vir trazer na porta de casa, assina ali o mês e paga para a pessoa. Fiquei em choque. Você imagina o carteiro no Brasil com uma sacola cheia de dinheiro de casa em casa, pagando a aposentadoria dos aposentados. Gente, impressionante como as pessoas são honestas aqui na Polônia. Fiquei impressionada. Quer ser amigo de um polonês eternamente? Então não atrase. Se por acaso algum amigo seu polonês marcar com você um horário exato, chegue no horário. Pode ser um aniversário, pode ser um encontro de amigos. Marcou 5 da tarde? 5, 4 e 59, você tem que estar lá na porta já apertando a campainha. porque os poloneses não toleram atraso. Não tem esse negócio igual no Brasil. 20 minutos de tolerância, ai, estava trânsito, ai, aconteceu isso e aquilo. Perdeu a amizade. Principalmente porque aqui por muito tempo é inverno, muito tempo de frio. Então, se por acaso a pessoa tiver que te ficar te esperando em algum lugar, vamos dizer aí, vai pra um parque, em algum lugar, numa temperatura abaixo de zero, é sacanagem, né, gente? Então, conselho, marcou um horário com um amigo seu polonês, chega 15 minutos antes, sai antes da sua casa, aqui não tem trânsito, transporte público funciona mega, então, não atrase. Outra coisa mega interessante é o Imenini, que o que seria? Imenini é a festa do seu nome. Como aqui, eles comemoram o dia do aniversário da pessoa, festa de aniversário normal como a gente, e aqui também tem a festa do seu nome. Então, assim, o seu nome é o padroeiro, vamos dizer, o santo padroeiro do seu nome, que seria, vou dar um exemplo para vocês entenderem mais fácil. Santo Antônio, dia de Santo Antônio, todas as pessoas que têm nome Antônio têm o dia do Imenini. Então, você tem que pegar a sua lista no seu telefone, pegar a lista e ligar para todos os Antônios da sua lista e dar os parabéns pelo dia do aniversário do nome. Então, dia de Imenini é dia de ligar. Todos os dias, cada pessoa tem o seu Imenini. E aqui é mais importante, mais celebrado o Imenini do que o próprio dia de aniversário. Então, bem interessante. E mais uma curiosidade que é lindo de se ver é a educação dos poloneses. Aqui, as pessoas são chamadas por Pan e Pani, que seria senhor e senhora. Então, pode ser uma criança, pode ser até uma criança pequena, eles têm o respeito de chamar a pessoa por senhor ou senhora. Então, quando você for chamar alguém, você tem que pedir autorização. Só quando você já tem muita amizade, você pode falar, eu posso me referir a você por ti, por você, que o ti, a palavra ti quer dizer você. Então, a pessoa autoriza você, não, sim, você pode falar comigo, pode me chamar por você, você não precisa me chamar por senhora, mas todos os lugares aonde você vai, supermercado, no correio, no banco, em todos os lugares, restaurante, todos os lugares, as pessoas vão te chamar por senhor ou por senhora. Então, é um mega respeito e isso é lindo aqui na Polônia. E de todas as coisas que eu contei para vocês, o que você achou mais estranho, mais impressionante na sua opinião? Escreve aqui embaixo nos comentários para mim ou sei lá, de repente você tem alguma outra coisa estranha que você já viu aqui na Polônia que você pode escrever aqui para a gente que de repente até eu nem sei aqui da Polônia. Então, escreve aqui nos comentários para a gente e outra coisa, eu pedi para vocês dar um likezinho aí para a gente, aproveita que vocês já estão aí, dar um like que isso ajuda a gente, ajuda o YouTube a mandar o nosso vídeo para cima, o algoritmo ele vê que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está fazendo e manda para mais pessoas, para novas pessoas conhecerem o nosso canal. Então, por favor, ajuda a gente, isso faz com que a gente fique mais motivado e faça mais vídeos cada vez melhores para vocês. Então, tá bom? Então, a gente fica por aqui esperando o seu like, se inscreve no nosso canal e até uma próxima. Beijinhos! Dozobatênia! E aí E aí E aí